Olha aí, fã do canal vindo me ver de São Paulo. Caraca, hein? Até doido, hein? Caraca, meu. Tu veio mesmo, rapaz. Já tá aqui, ó. Tá no vídeo. Pode colocar no vídeo lá. Lógico, né? Bora. Esse aqui é um fã do canal, veio de São Paulo aí, pra me ver. Diz que ia vir e vem mesmo. Caraca. E eu tô aqui com um fã aqui do canal. Vira pra cá, rapaz. Boa, meu amigo. E a gente vai sair pra fazer uma rodada aqui no Rio de Janeiro. E você vai ir junto com a gente. Convido você a andar com a gente pelo Rio de Janeiro e ver como é que tá o Rio de Janeiro. Vou fazer uma comparação. E é nó... É aqui, é Rio de Janeiro. Bem, a gente pegou um Uber aqui agora. Nosso camarada aqui. Qual o seu nome? Tudo bem? Seu nome? Sérgio. Sérgio. Sérgio aí falou que pode filmar no carro dele, não tem problema. E ele já entrou aqui no meu vídeo, aqui no meu próximo vídeo aí, que vai entrar aí. Tudo beleza com você, meu amigão? Beleza, obrigado aí. Carro cheiroso, limpinho. Oi. Uber maneiro, né? Muito bom esse Uber, né? Show de bola. Show de bola. Valeu, meu amigo. Fica à vontade. Falou, obrigado aí. Então, galera. Primeira coisa que a gente vai ir, eu tô pegando esse Uber aqui. Ele vai levar aí mais ou menos, acho que uns 10 minutos, não sei. 10 minutos? 20 minutinhos. 20 minutinhos. A gente vai num hotel, tá? Que eu tenho que ver esse hotel pra minha esposa. Dar uma checada nele, ver se é um hotel legal pra gente ficar. Que assim que ela chegar, aí a gente vai fazer também umas viagenzinhas pelo Rio de Janeiro. E a gente vai ver aí coisas. Mas eu preciso de um hotel legal e eu vou dar uma conferida nesse hotel. Ver se ele tá dentro, assim, daquilo que a gente vê na internet, né? Porque uma coisa é você olhar na internet, outra coisa é você ver pessoalmente. Então, eu tô indo antes pra saber como é esse hotel. E você vem com a gente aí e a gente vai mostrar pra vocês aí. Beleza? Vem com a gente. Eu conheço ela. Ela é fã do meu canal. Ela mora em Brasília, né? Ela mora em Brasília. Natal, isso, isso. Eu fui pra Portugal, fui pra Portugal conhecer ela lá no aeroporto. Agora eu tô aqui conhecendo o Jota. Deu branco, cara. Ela vai desmaiar agora. Vai. Coisas acontecem na nossa vida, né? Então eu vou passar logo agora pra vídeo, que é onde que eu esqueço. A gente tá aqui com o nosso amigo aqui. É o... como é que ele falou? Sérgio, que é o motorista do Uber aqui. E o que que acontece? A gente pegou o Uber pra ir pra Nova Iguaçu, né? Vessa vai, conversa vem. A gente falando pra ele aqui que a gente ia lá em Copacabana também. É o que ele falou. Cara, você vai pra Copacabana, vai comigo que eu dou uma carona pra vocês até lá. Você me paga só até aqui em Nova Iguaçu e eu levo vocês lá em Copacabana. Eu nunca vi isso. Legal. Primeira vez que eu vejo isso. Cara, de parabéns. Eu tô até emocionado aqui. Não pelo dinheiro, mas pela pessoa, né? Porque você vem assim lá dos Estados Unidos pra cá, você fala, o que que eu vou encontrar por aqui, né? É nego pra te passar perna, pra te cobrar mais, pra... sei lá. Você pensa um monte de coisa. E aí você encontra uma pessoa assim, aí você fala assim, esse mundo ainda tem solução ainda. Bem, a gente acabou de chegar aqui no Uber aqui. O cara é gente boa pra caraca. Eu já tô aqui no hotel, no Mercuri. E eu vou ir lá dentro pra dar uma olhada lá. Falou? Vem comigo, gente. Vamos entrar aqui no hotel pra gente saber como é que é o esquema do hotel. Vou ver aqui. Já vai mostrar aqui um quarto. Pô, muito bonito aqui. Esse daqui seria um exemplo, né? Pra casal. Isso. Quarto standard. Esse aqui é um quarto standard. É o categoria intermediária do hotel. Ok. É o intermediário. Não sei como é que é o colchão. Senão eu teria que deitar no colchão pra ver, né? Tomara que... Que eu tenho problema na coluna. E às vezes eu preciso de um colchão legal. Ah, piscina, né? Caraca, meu. A gente tá no inverno, né? Ah, nem vi que dava pra ir aqui. Olha, a gente tá no inverno. E a visão aqui é essa aqui, gente. O que que você acha disso aqui, ó? Essa é a visão que a gente vai ter. Eu já tô gostando. O único problema que eu acho seria o trem passando ali e acordando a gente. Agora, a gente tem uma piscina aqui. E, caraca... É... Que dá pra gente ir também. Tem... Várias coisas aqui que dá pra você ver. Agora, o outro lado eu não sei. Mas esse lado aqui tá bonito. Tá muito tranquilo. E aquela piscina lá tá jóia, jóia, jóia. E vamos voltando aqui pra dentro. A gente tem uma televisão aqui. Tem a cama que eu já falei, né? Aí você aciona as luzes ali da cama, né? Pra sentar uma mesa pra você fazer aqui, né? Uns trabalhos. E aqui seria o nosso quarto. Eu acho que tá legal. O banheiro tá bonito. E é nóis! A gente vai dar uma olhada nesse... Do outro lado, né? Vai dar uma olhada aqui. Ah, esse aqui já tem duas camas. É só um padrão. Existem essas categorias ligadas pra parte de trás, pra parte da frente do hotel. Onde a cama é junta. É que eu só tinha isso. Ah, tá, tá, tá. É só um exemplo. Só um exemplo. Dá pra ver que é um pouco menor a diferença do outro quarto. E a parte da frente. Do prédio. Beleza. A outra diferença é que, dependendo do dia que for ficar aqui, a rua tem alguns bares. Então, acaba sendo um pouco de... Fica um pouco de barulho aqui? Um pouco de barulho. Mas não, muito, né? Mas tem música ao vivo, tipo assim? E vai até quando? Até duas da manhã? Então é bom. Detalhe bom também. Então, gente. A visão pra esse lado aqui é essa. Tem um pouco da montanha ali, mas ali... Fica mais alto que melhor. É. Ah, você fica mais alto do que aquele coisa ali? Fica. Tem um corte mais alto. É. E no 12º andar, a vista aparece o shopping, aparece a pedreira inteira. Ah, tá. Alguma coisa que você quer falar? É padronizado. Padronizado. Ficou bala, continuado, tudo padrão. Eu gostei mais daquela mesa lá, que é maior. A outra mesa é maior. Mas por ser um standard de categoria intermediária, ela é um pouco mais alta. Entendeu? Aham. Mas é só isso. Beleza. Eu, pra mim, tá ótimo. Eu gostei. E? Eu gostei. Tá. Beluzura, beluzura. Beluzura, a gente fica em vários hotéis lá nos Estados Unidos e é isso aí. Os banheirinhos de vocês são meio que, né? Pra quem é gordinho assim, que é o padrão americano, todo mundo lá é grandão, né? Então os banheiros são tudo grandes aí. Aqui já é mais... Tá tranquilo, né? Minha esposa é menos que eu. Mas tá, dá uma olhada aí. Beleza? Tá fechada, eu não achei a chave. Tá. A gente deve estar fazendo a limpeza. Ah, que legal, né? Mas aqui é a sala de... De jogos, né? De sala de jogos. De recriação, né? E aquela TV também é equipada com um aparelho onde tem mais canais do que no quarto. A academia da... Tem academia, gente. Do prédio. Legal. E aqui? Elíptica. Minha esposa pode fazer aqui e aqui. Ela gosta de fazer esse negócio assim de esteira, né? Eu não gosto muito não. Eu gosto mais de pegar um pezinho mesmo. E tem coisa suficiente aqui pra eu pegar um peso. Eu sempre malhei minha vida toda. É indivíduo da academia. Pra não dar pra fazer alguma coisinha aqui. Se Deus quiser. Cara, essa daqui é a piscina. A gente tá no inverno. E se você quiser tomar um banho de piscina aqui, dá. Tranquilamente. Olha aí, ó, gente. Com aquele efeito ali também, né? Que parece que ali vai terminar. Negócio. Cara, nossa. Bonito demais aqui, hein? Muito bonito. Tá aí, ó. E lá é onde a gente iria ficar lá em cima, né? Mercuri Hotel. E aqui é só piscina. Tá tudo muito bom. Muito mesmo. Bem, gente. Na minha opinião, o hotel tá ótimo. Eu tô gostando. Tá tudo beleza. É nóis. Tá aprovado por mim. Então, galera. Eu já dei uma olhada no hotel. Eles foram super simpáticos. Eu olhei o quarto, piscina e tal. Eu gostei. Me diz aí o que vocês acham desse hotel. E eu acho que é ele que a gente vai ficar. Falou, gente? É nóis. Vamos seguindo aqui pra Copacabana agora. Eu acho que é ele que vai ficar lá. Eu acho que é ele que vai ficar lá. Eu acho que é ele que vai ficar lá. Eu acho que é ele que vai ficar lá. Obrigado.